e você que tem uma parede na sua casa que tá assim no tijolo ó e você está precisando de rebocar ou até mesmo dá para fazer uma decoração mas está com a grana pouca então pessoal vídeo hoje vou mostrar para vocês como vocês podem estar aí ó fazendo uma decoração top na sua parede desse jeito aqui ó ó direto no tijolo gastando pouco de um jeito simples e fácil mas antes de começar o vídeo dando like se você não esquece se inscreva no canal sem enrolação e simbora para o vídeo galera então pessoal vídeo de hoje vou dar duas opções para vocês para vocês está eliminando seu tijolo não deixando seu tijolo aparente aí ó então hoje a gente vai estar trabalhando aí com argamassa direto no tijolo deixando fazer uma decoração top né você vai ter duas opções na sua casa ou você faz um reboco liso ou até mesmo texturado ficando desse jeito ó olha que top tá vendo aí ó você pode estar fazendo essa decoração diretamente no tijolo tirando essa parede feia então acompanha o vídeo até o final que eu creio que vocês vão gostar se embora comigo pessoal depois de nós ter tirado toda a poeira dali da parede ter limpado ela tudo jogar a água agora a gente vai estar usando argamassa tá argamassa aqui argamassa ac2 o parceiro numa peneira fininha para ficar super fininha para dar um ótimo acabamento do nosso tijolo beleza então sim bora comigo e aí e aí Tchau. 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 E aí pessoal, pra vocês verem como fica a parede depois que você passar a argamassa nela, tá vendo? A argamassa C2, ó, fica certinho, tá bem pessoal? Você pode ter essa opção de passar a argamassa e deixar desse jeito, tá vendo? Assim que secar um pouco você vai e filtra, pra ela ficar totalmente lisinha. E também você pode ter essa opção aqui pessoal, ó. Tu usa opções simples e fáceis que você pode tá fazendo, tirando a sua parede aí do tijolo, ó. E deixando nela com esse aspecto bem mais bonito e barato. E lembrando pra você que é um serviço, pode-se dizer que barato e usando aí o... O material certo, fica um ótimo trabalho, tá pessoal? Tchau. 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 Olha aí pra vocês verem pessoal, que sensacional, ó. Olha que top galera, tá vendo aí, ó. Você não vê mais as emendas dos tijolos pessoal, olha aí. Olha. Olha que top, olha. Olha a perfeição desse trabalho galera. Merece ser compartilhado aí com os pessoal. Merece muito like aí pessoal, ó. Olha que trabalho sensacional, que você pode estar fazendo usando apenas um rolo, uma desempenadeira de aço ou... E a argamassa. E se você preferir, você pode estar deixando ele liso também. Vamos dar continuidade aí pessoal. E se você preferir, você pode estar deixando ele liso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caso que ela está feia descascando o tijolo, faça esse processo e deixe a sua parede linda e depois só você está pintando. Lembrando que para um serviço bem feito tem que ser a argamassa C2. Beleza, pessoal? Se quiser misturar um impermeabilizante também pode. Show de bola, né? Olha, de pertinho. Olha que excelente. Que trabalho de qualidade, ó. Top. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Só para mostrar para vocês essa maravilha aqui, ó. Gastando pouco que você pode estar fazendo a sua casa mudando aí o seu ambiente, deixando ele mais bonito e gastando pouco. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, ó. Dando like, compartilhando em geral porque tem muitas pessoas que precisam aprender a fazer esse processo na sua casa. Porque, às vezes, não tem condição e fazendo isso é mais barato e ainda deixa a sua casa bonita. Beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.